Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. Mães de crianças com doenças raras sentem na pele a discriminação a que seus filhos são sujeitos no dia a dia. Por vezes, para chegar ao hospital, são obrigadas a viajar em pé com a criança no colo, porque os passageiros, mesmo vendo a condição das crianças, não cedem lugar. Mas, a maior dor dessas mães está no fato de não poderem contar com a ajuda de seus parentes. Por isso, são obrigadas a abrir mão de suas fontes de renda para se dedicarem inteiramente aos cuidados das crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, as doenças raras afetam menos de 65 indivíduos em cada 100 mil. Ou seja, apenas 6% da população mundial sofre com esta condição. Esses indivíduos não são apenas números, fazem parte da nossa sociedade. A inclusão deste grupo social é urgente e esta é a luta da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, com apoio de jovens voluntários. A peça a seguir retrata a história de mulheres cujo destino as uniu por conta das condições de suas crianças. Os encontros promovidos pela cooperativa permitem avivar as esperanças dessas mulheres que lutam incansavelmente para ver uma sociedade mais inclusiva. As doenças raras são uma condição que afeta menos de 65 indivíduos a cada 100 mil. E estas podem ser físicas, congênitas ou neurosensoriais. Anitta Júlio, Clarencia Cossa e Aida Jorge são mulheres que cuidam de crianças com doenças raras. Muitas vezes, as famílias recusam as crianças por ter uma deficiência e atribuem a culpa da condição da criança às mulheres. Por isso, não prestam apoio. Eu sou a avó, avó de Yasmini. Yasmini é uma menina alegre. Ela me trouxeram na minha casa. Minha filha foi no lar, depois saiu do lar com aquela criança e disseram que ele não podia ficar lá no lar. Trouxeram aquela Yasmini. Não é fácil, porque minha mãe tem xeixai, minha sogra está em xeixai. O pai dessa criança, que é o meu marido, está na Zambésia. Praticamente, eu não tenho aquele apoio como tal, que eu deveria ter como mãe da primeira viagem. O meu esposo e as minhas filhas aqui me apoiam, e a minha família também me apoia. São as famílias que me apoiam, e a família do meu marido não chegou a aceitar a criança, só que eles não tinham uma criança com necessidade especial. E eu agradeço a Deus, porque o meu marido sempre tem me apoiado com meus filhos. De acordo com Sheila Mabot, muitas vezes os diagnósticos de doenças raras é feito tardiamente, porque a manifestação da doença varia de caso para caso. Existem muitas doenças raras que cursam com alguma malformação. Um pé torto congênito, uma orelha mal formada, por exemplo, uma fenda lábio-palatina. Isso nós olhamos e reconhecemos a partida, assim como o indivíduo nais. Mas aquelas deficiências neurosensoriais, como é o caso da deficiência auditiva, nós percebemos que o diagnóstico dela, infelizmente, é muito tardio. A equipe de saúde, por exemplo, que faz parte, não percebe. Cuidar de uma criança com necessidades especiais, muitas vezes implica abrir mão de fonte de renda. Por isso, a cooperativa Luana Semé Sorrisos tem apoiado psicossocialmente as mulheres que cuidam das crianças. O público-alvo da nossa associação acaba sendo as crianças com deficiência, mas também em algum momento nós trabalhamos com as mães das crianças com deficiência. As sessões de fisioterapia física e de fala têm ajudado muitas crianças a melhorar a qualidade de vida. Mas com a Covid-19, houve um retrocesso. Por causa da pandemia, não está a ser fácil para levar a criança, por exemplo, para fisioterapia, para sair de casa. Não está a ser fácil para mim. Por quê? Porque eu vivo longe, vivo no bairro Boquiço. Então, para sair com criança, para apanhar chapa com ele, não é fácil. Depois da pandemia da Covid-19, ela regrediu muito, porque ela vinha bem, gatinhava, rastejava, rebolava. Mas, de um tempo para cá, quando começou a Covid-19, tivemos que parar. Paramos as consultas na pediatria, paramos as consultas na fisioterapia. Ela começou a ficar doente. Aqui onde está, já nem a senta mais sentar. Já, praticamente, ela voltou a um bebê. Estes retrocessos, por conta da Covid-19, afetam, sobretudo, as crianças com atraso psicomotor. O tratamento vai depender muito da manifestação daquela doença. Mas, em nossas consultas de serviço de genética do Hospital Central de Maputo, nas consultas de genética pediátrica, percebemos que a pandemia trouxe repercussões que fizeram com que muitos serviços parassem, principalmente a fisioterapia, não é? Para aquelas crianças que têm atraso de desenvolvimento psicomotor. Portanto, para aquelas crianças que demoraram a andar, demoraram para sentar, teve que separar essas consultas. Então, perdeu-se esse seguimento. A terapia da fala, também vimos que teve muitas crianças que estagnaram ou até evoluíram no aprendizado, porque se parou de fazer o seguimento destas terapias de apoio. Então, agora as coisas tendem a voltar à normalidade. A nossa ideia, o nosso objetivo é massificar a informação e a relevância, a importância destas crianças, destes adolescentes, destes adultos poderem ter este seguimento com as diversas especialidades que são necessárias para minimizar o impacto das deficiências. A mudança de comportamento só é possível de forma conjunta. Participantes do evento apelam para a criação de mais políticas inclusivas. Moçambique sem discriminação. Nós queremos um Moçambique onde todos são tratados de maneira igual. Onde as pessoas que têm alguma necessidade especial são abraçadas. Porque neste Moçambique, nesta terra que nos viu nascer, não pode haver exclusão de pessoas. O debate atual é sobre a lei de promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência física. É importante que haja celeridade, porque nós queremos um quadro legal específico para este grupo de pessoas. O resultado que esperamos alcançar, principalmente com este trabalho que temos feito de consciencialização e das marchas, é que, de facto, a nossa mensagem chegue a quem de direito, é que, de facto, essas doenças possam ter algum tipo de resposta dentro do nosso país. É que, de facto, hajam mais especialistas a responderem na área da genética, na área das doenças raras, porque só assim é que as nossas crianças terão um encaminhamento também de vida. O cuidado destas mães para as suas crianças é inspirador. Oxalá que mais pessoas abracem a causa e tornem Moçambique um lugar melhor para as pessoas com deficiência. Por ora, vamos a uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá, hoje vamos aprender sobre o uso de tecnologia para pessoas com deficiência auditiva. Como elas se comunicam usando o telemóvel? E como você pode interagir com elas através do telemóvel? Este vídeo é a continuação da segunda vídeo-aula. Vamos lá! Conforme aprendemos na segunda vídeo-aula, ao conversar com um surdo, deve ser breve e direto. Lembra-se disso? Então, os surdos, para se comunicarem, geralmente usam o aplicativo de mensagem como todo mundo, mas não escrevem textos longos, sempre breves e diretos. Esta forma de comunicar permite-nos interagir com todo mundo, seja surdo ou não. No entanto, nós surdos escrevemos traduzindo a língua de sinais para português. O texto pode ficar dessa maneira. No entanto, com muita prática, você pode compreender. A segunda forma de se comunicar com um surdo através do telemóvel é no WhatsApp. Sim, com este aplicativo, podemos também escrever mensagens e fazer videochamada. O uso de videochamada é o mais eficaz para pessoas que compreendem a língua de sinais. O terceiro ponto no uso do telemóvel é uma curiosidade. Quando queremos conversar com alguém e essa pessoa não estiver disponível, usamos o aplicativo Câmera. Gravamos a nossa mensagem, enviamos através do WhatsApp e esperamos que ela retorne a qualquer momento. É isso! Estas são as três formas básicas que os surdos usam no telemóvel para se comunicar com outras pessoas. Olá, eu sou Rafael Bata. Hoje vou mostrar como as pessoas com deficiência visual podem ser independentes no uso das TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação. Vamos! Muito bem! As pessoas com deficiência visual podem ler mensagens através de um comando de voz. Esse comando existe em todos os telemóveis smarts. É uma funcionalidade chamada acessibilidade, que permite à pessoa com deficiência visual usar o seu telemóvel de forma independente. Enviar mensagens, ligar, ligar, entrar nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Veja a seguir como se ativa o comando de voz para uma pessoa com deficiência visual usar o seu telemóvel de forma independente. Agora, vamos para o computador. Já para o computador, existe um programa chamado NVDA. Este, lê todas as atividades que o computador executa. Depois de instalado o programa, o usuário pode receber e-mails, enviar e-mails, ler PDFs, digitar textos e muito mais. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, trouxemos o depoimento de mães de crianças com doenças raras que estão engajadas na luta pela inclusão de seus filhos. Neste bloco, continuaremos a falar sobre saúde. E desta feita, vamos à cidade da Beira, capital da província de Sufala, no centro do país, para ouvir as preocupações das mulheres surdas no acesso à consulta pré-natal durante a pandemia da Covid-19. As consultas pré-natal são muito importantes para a saúde da mulher e do bebê. Em Moçambique, uma em cada 67 mulheres morre durante o parto, três vezes mais do que a média global, segundo dados da OMS divulgados no relatório em 2021. Portanto, para evitar o cenário de morte das mães, é importante que as barreiras na comunicação entre as gestantes com deficiência e os profissionais de saúde sejam eliminadas. Mulheres surdas enfrentam barreiras para se comunicar com as enfermeiras nas consultas pré-natal devido ao desconhecimento da língua de sinais por parte destas profissionais. Com a inclusão da Covid-19, compreender as enfermeiras tornou-se ainda mais difícil porque com a máscara era difícil fazer a leitura labial. Antes do surgimento da Covid-19, eu estava grávida. Quando eu ia ao hospital para a consulta pré-natal, a comunicação com os técnicos da saúde não era boa. Para nós mulheres surdas, pois nas palestras a comunicação tem sido oral e para nós torna-se difícil compreender os cuidados a ter durante a gestação até o dia do parto. A semelhança de Beitia, Anabella, agora mãe, disse que passou por muitos constrangimentos durante as suas consultas. Quando eu ia ao hospital para a consulta pré-natal, muitas vezes quando vi a enfermeira, eu tentava-lhe aproximar e ela falava oralmente, eu dizia que sou surda. Ela me mandava esperar e entravam muitas pessoas atrás de mim. As mulheres ouvintes diziam que eu cheguei tarde e criavam muita confusão. Este assunto não é novo, mas a médica do Centro de Saúde da Munhava disse que o assunto deve ser resolvido ao nível máximo, mas que mesmo com essas dificuldades nunca faltou comunicação. Na verdade, o que esteja em possibilidade, a presença de um interpesso nas nossas palestras é a falta de contratação desse pessoal qualificado. Muitas das vezes não depende da nossa unidade sanitária, depende da direção distrital. A direção distrital, por si, responde à direção provincial e a direção provincial responde ao ministério. Mas mesmo assim, os pacientes com deficiência auditiva, beneficiam-se da consulta, mesmo com os desafios que nós temos de enfrentar. Importa referir que após o parto, é importante que as mulheres sigam em tratamento no hospital, até pelo menos o bebê completar 28 dias e seguir com as outras consultas que incluem a vacinação e acompanhamento do crescimento do bebê. Da saúde, vamos à educação, para conhecer a história de duas mulheres e homens que têm apoiado crianças a aprender a ler e escrever. A associação Mãos que Falam existe há oito anos e conta com três professores. Regina e Ruta são jovens surdas. Fazem parte de um universo de muitas raparigas cujo direito à educação tem sido negado. O fraco conhecimento da língua portuguesa tem dificultado a comunicação com os parentes, que é feita muitas vezes com recurso a bilhetes escritos. Na escola, não tive dificuldades para aprender e desenvolver, mas a grande dificuldade está em conversar com a família. Conheço poucos sinais, mas vou melhorando aos poucos. Na minha casa, minha mãe escreve na língua portuguesa e me dá para ler. Eu não consigo perceber nada porque o meu domínio da língua portuguesa é fraco. Quando minha família envia mensagens para mim, eu não entendo. Chamo pessoas, ouvintes e estes me ajudam a entender. Não tenho dificuldades com o meu nome próprio. Só não conheço o meu último nome, neste caso, apelido, que vem no BI. A dificuldade na escrita em língua portuguesa também é problema de João, que frequenta a associação para melhorar o seu domínio de língua de sinais. Minha mãe faleceu há anos. Eu me recordo de um branco que me ajudou e levou-me à escola. Mas eu não entendia nada do que o professor falava e nem a sinalização. Sou seu alfabeto. Isso aprendi na primeira e segunda classe. Mas língua de sinal não sei, e muito menos escrever. Fico atento às aulas para aprender. Hilda é professora e aprendeu língua de sinais para poder ensinar crianças surdas a ler. Eu estive muito preocupada com as crianças surdas, porque o que acontece nas escolas é que as crianças estão sendo integradas. Não há inclusão. Por quê? Porque as crianças estão na sala, mas o professor não conhece a língua de sinal. O que é que acontece com aquela criança? Aquela criança só aprende a copiar. Não sabe ler, nem sabe escrever. Então, eu que me senti muito mais de ir atender essa língua para poder ajudar essas crianças na sala. Muitas crianças com outras deficiências também, além de surdez, sofrem muito nas escolas. Porque as escolas só estão lá a integrar. Os professores não estão preparados todos para ensinar aquelas crianças. Então, é muito importante que nos preocupemos com essas crianças, com essas pessoas surdas para podermos ajudar. Então, por essa razão que eu fui aprender a língua de sinal, foi muito difícil para mim, não foi fácil. Até minha família não gostou, logo no princípio, quando eu disse que ia fazer língua de sinal. Mas eu fiz porque eu gosto. E gosto de ajudar. Estou aqui para ajudar essas duas crianças. Não estou aqui a trabalhar, mas sim, a gente pode ajudar essas crianças para poderem saber ler e escrever. Lea Marta, responsável pela associação Mãos que Falam, disse que a associação conta atualmente com três professores. Duas mulheres e um homem. Aqui eu sou a responsável e tem outras pessoas responsáveis que trabalham comigo. É como qualquer associação, como diretoria, nós temos professores, tem as pessoas responsáveis. Nós temos três professores, dois ouvintes e um surdo. Então, o professor surdo ensina a língua de sinal de Moçambique. E as duas professoras, uma professora, ela é formada em língua de sinal de Moçambique, é graduada da UEM, e a outra professora, ela tem curso de infância e está a aprender língua de sinais conosco para também ajudar as crianças surdas. Nhanco Kossa é surdo e professor de língua de sinais. Ensinam os surdos, mas diz ser um desafio, visto que os pais e familiares não investem na educação das pessoas com deficiência auditiva. Eu estava sem nada por fazer e ficava em casa. Daí surgiu a ideia de aprender língua de sinais e língua portuguesa, num grupo local no bairro Primeiro de Maio, em Congolote. Melhorei bastante na língua portuguesa e língua de sinais. Os pais devem incentivar o aprendizado da língua de sinais e portuguesa, eliminando a discriminação, promovendo o desenvolvimento das capacidades dos surdos. A Associação Mãos que Falam promove a educação de surdos que não sabem ler e escrever em língua portuguesa e em língua de sinais. As mulheres a dominarem a edição de hoje do nosso programa. A luta pela igualdade de gênero é longa e já há avanços notáveis. Entretanto, ainda há muito por se fazer, sobretudo no que toca a mulher com deficiência. Ultrapassar as barreiras na educação e no acesso ao emprego deve ser a luta da mulher com deficiência, defende Leta Temban em entrevista à TV surdo, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Ter uma ocupação ou emprego é possível, sim, para as mulheres com deficiência e ultrapassar as barreiras que impeçam a alcançar tal feito. Eu, por exemplo, sou mulher surda e tenho várias formações. Eu sou ativista, faço pesquisas na área de saúde e isso só é possível com a força de vontade de formação. As mulheres surdas devem ter força e lutar para alcançar os seus objetivos porque são capazes. Leta nasceu o vinte. Adquiriu a surdez em 1999. Desde essa altura, tenho lutado pela inclusão das pessoas surdas. Eu comecei a participar no ativismo por volta de 1999. Antes eu era ouvinte e fiquei surda. Então, eu iniciei o trabalho para a inclusão dos surdos em 2000 e até hoje continuo a trabalhar em prol dos direitos das pessoas surdas. Membros da Associação de Mulheres Surdas querem ver os direitos da mulher surda respeitados pela sociedade. A questão dos direitos das mulheres surdas no mundo todo ainda enfrenta muitas barreiras e isso retarda o nosso desenvolvimento. Dia 8 de março deve servir de reflexão para abordar assuntos ligados aos direitos da mulher com deficiência porque ainda há muita discriminação na sociedade. Um dos grandes constrangimentos da mulher surda continua a ser a falta de formação pois as instituições de ensino não têm capacidade para formar este grupo social. As campanhas de advocacia dos direitos das mulheres continuam a excluir as mulheres com deficiência daí ser urgente a mudança de comportamento. É importante que os homens respeitem a liberdade de expressão das mulheres pois é direito humano, inclusive das mulheres surdas. Eu sei pouco sobre o significado do dia 8 de março muitas vezes peço aos meus parentes ouvintes para me explicarem pois sou surda e eles prometem explicar mas não fazem e isso é uma barreira para compreender sobre os direitos humanos. Muitas pessoas com deficiência auditiva enfrentam barreira para se expressar ainda que o queiram fazer. As mulheres da Amamos esperam que nos próximos anos a situação da mulher com deficiência melhore. Dia 8 de março só terá significado quando a violência contra as mulheres a discriminação das pessoas surdas a eliminação de barreiras na comunicação com ouvintes forem ultrapassados. O acesso ao emprego para mulheres com deficiência continua a ser uma grande barreira. Quero pedir ao governo para que admita mulheres com deficiência no aparelho de Estado para que estas possam sair da linha da pobreza. Estas declarações foram feitas à luz do Dia Internacional da Mulher comemorado a cada 8 de março. Vamos a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Olá, bem-vindo e bem-vinda à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer palavras relacionadas com os direitos das mulheres. A aula de hoje, vamos repetir, empoderamento, igualdade de gênero, liberdade de expressão. A aula de hoje termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. A presente edição termina por aqui. Nós voltamos daqui a sete dias.